Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua amança e a gente dança veleirando a noite Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua amança e a gente dança veleirando a noite Tchau, tchau!